Vai rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, tomo de novo aqui Vídeozinho no canal, vídeozinho responsa, vídeozinho maroto, vídeozinho gostosinho pra nós estar assistindo Cara, eu tô de pezão aqui, o gordo furgado tá de pezão Tem uma favela aqui do lado Na vídeo passado, cara, a gente tentou furtar uma Mercedes nessa favela Só que não deu muito certo não, porque eu errei na hora de passar a chavinha, eu errei, né cara Mas isso aí, vida que segue Aí depois de muito tempo, tô voltando aqui, será que tem alguém aqui, cara? Será que tem alguém aqui? Pelo visto tem um cara ali, eu acho Opa, boa tarde Boa tarde Tô três horas esperando ali, a senhora Não aparece ninguém pra me atender Eu estava andando, eu estava andando tranquilamente pela estrada Quando eu vi essa comunidade maravilhosa, eu fiquei apaixonada por essa comunidade Aí eu resolvi ver se tinha alguém ali pra me atender Se tinha um porteiro nessa comunidade, mas não tinha nenhum porteiro Então por isso que eu vim andando aqui e encontrei a senhora E eu queria estar conhecendo a comunidade Infelizmente não tem ninguém aqui, só tem eu Sou no meu horário de almoço ali, como você pode ver Perfeito, é que deixa eu explicar pra senhora o que realmente tá acontecendo É que eu sou gringo, gringo, então eu sou turista Quero conhecer essa comunidade maravilhosa A senhora poderia mostrar a comunidade pra mim? Infelizmente eu não posso Sabe por que não está só a senhora aí? Comunidade linda, maravilhosa Olha só que casas bonitas, com tijolos bonitos É bem bonito aí, a gente arruma tudo aqui pros moradores Mas infelizmente os moradores não estão muito sendo assim, se incomodar Não, mas eu não vou incomodar nenhum morador Eu só vou caminhar por essas ruas lindas que tem quebra-molas coloridos Igual de abelha Vamos comigo, me acompanhe, venha mais senhora Vamos caminhar comigo O gordo precisa caminhar Um gordo, meu Deus, esse gordo aqui tá feio Olha só que lixaiada lindo demais Aí eu vou caminhar no lixo que não veio hoje Pra trabalhar, sabe, em pleno sábado Tá de sacanagem Comunidade linda dessa, com aquela sujeira Olha, tem até uma vendinha aqui Que bacana, né senhora? Uma vendinha Dona Cleusa, não, não É Dona Cleusa aí, cuida aí das frutinhas Que isso E lá pro fundo tem mais coisas maravilhosas também Lá no fundo é mais casa, mais casa Estou gostando de caminhar Eu não sou muito de andar, não Porque, pelo que a senhora vê, eu sou meio gordo Mas tô gostando de andar A senhora mora na comunidade há muito tempo? Moro, moro aqui faz muito tempo já O que foi na perna? A senhora tá com a perna toda branca e com o gesso? Então, o povo daqui é muito P1, sabe? Aí, às vezes eu pego carona com o jeito daqui Aí não dá muito certo Eu não lembro o que aconteceu no meio da viagem Ah, o povo é ruim de volante Que a senhora quer dizer Essa subida aí, essa aí Tem alguma coisa legal lá em cima? Acho que não Aqui é rumo casa Só casa, 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 casa Mais casa Interessante Essa flor na mão aí Que a senhora tá com essa flor na mão Então, essa flor grudou aqui na minha mão Aí eu tô esperando um amigo Uma amiga minha pra dar pra ela É, deram a flor pra você Se eu não quer soltar a flor É, foi É, achei muito importante pra mim Muito importante Entendi Olha, tem até um relâmpio macuí na porta aqui Sim, isso é pra saber Aqui também, ó A minha Cadê? Ah, e tem Miema lá, ó Nem tinha visto Interessante, interessante Eu nunca entrei aqui, senhora Nunca Olha os tijolos É, mesmo, é Olha só Que desperdício Poderia ser mais movimentado É que a senhora não concorda? Acho que sim Acho que não Aí depende da chefia O que é chefia? O que é chefia? Chefia é É o modo que eu chamo ela, sabe? Ela arruma aqui Organiza tudo Bota esse morador aí Ah, o presidente do bairro É, exatamente Entendi E o bairro aqui A comunidade ganha dinheiro como? Ah, sabe? Cada um sai aí Ah, é? Ah, só cuida da família E a maioria das vezes ali É a maioria de lá Não sabia não, uai É Ué, tô cansando de andar já, hein? Nossa, é grande demais Meu Deus do céu Esse morro todo só pra senhora É muita coisa, né, não? É, não é só pra mim, não Não sou nada não aqui Sou uma moradora É doida, é Vou voltar pra trás Que aqui tá muito grande já É doida, é não Nunca foi até o final É, gigante Ó, sabe ela Que eu já entrei aqui Andei aqui tudinho, rapaziada Aqui é cheio de casa Mas os moradores não gostam muito de sair Gostam de ficar dentro de casa É por isso que as ruas vão vazias Que isso, que isso Deselegante Nada, tá bem? É em pleno sábado É dia de paz Amanhã é mais ainda Que é domingo E é, né? Todo mundo tranquilo É Tirando a sonequinha Ainda tá Mentira, né? Coisa boa Tá todo mundo dormindo ainda Muita gente acorda É isso O senhor tá perdido É turista O senhor tá na cidade, né? Eu estava andando pela estrada Aí achei a comunidade E resolvi entrar Para conhecer Pô, rapaziada Não gostava de andar Não, eu não gostava de andar Aí agora tem que dar uma entrada Senão vai engordar mais Rapaziada Achei que já tem ninguém aqui E a gente ia entrar de novo Mas é um gordinho estiloso É, rapaz Estiloso, estiloso Tá falando Pra quem entender Nem pra cortar cabelo É doido Parece Timaya Ó o gordão Essa hora fica aí sozinha Hum, que deselegante Tá esperando a amiga minha Ela diz que vinha aí Já faz três dias Que isso Isso aí não é certo, não Depois que eu puxo ela pelos cabelos Ela acha ruim Você acredita? Acredito Acredito Tô ouvindo um barulho de automóvel Pode chamar a Zé Beleza, Zé Meu nome é Nevasca Nevasca É, beleza E o povo aí, ó Apareceu mais gente Vai puxar pelo cabelo Poxa vida, hein Servidor reiniciar Reiniciando Rapaziada Reiniciou, né Fazer o quê? Não tem que reclamar Reiniciou, reiniciou Tem que voltar de novo Só que na hora que eu tava gerando conteúdo Pô, rapaziada Tô voltando aqui do RR Peguei uma fila Por isso que demorei um pouquinho Ó, tá ficando até de noite Vamos voltar aqui do RR Né, rapaziada RR é quando a cidade reinicia Reiniciou bem na hora que eu tava aqui Então vou voltar na última localização Pra ver se eu achar alguém Esse é aquele pessoal Será que tô só? Tá pronto com aquela moça Cês lembra? Só porque geralmente Eu acho que eles ficam aqui Ninguém aqui não, rapaz Eu acho que eu vou ter Nem tem ninguém aqui não Usar a garagem deles pra tirar meu automóvel, né, rapaz? Aqui a nossa caminhoneta Vambora, rapaz Hincóptero? Vambora Vambora, rapaz Vambora Vamos embora, rapaz Eu sei que tem uma favela por ali Assim, ó Vamos lá Eu sei que tem uma favela por ali Vou verificar Acho que fica naquele morro ali Poxi Tá de sacanagem, rapaz Faz tempo que não acontece isso, hein? Nossa, faz muito tempo Cadê meu poçante? Tá maluco? Rapaz, faz tempo que não acontece isso comigo, hein? Ah, tudo bem, né? Vida que segue Vamos embora A favela tá ali A favela tá aqui Acho que é aqui, se não me engano De uma vez Tô ali, ó Aí, ó A favela aí, rapaz É a favela aí, ó E já é asfaltada lá Entendi Foi um merda mesmo, tá parada Foi um bagulho que eu falei mesmo De... Falou e... Qual é? Foi um mal interpretado E aí? Foi um mal interpretado Não, suave E aí, mano? E aí, mano? Questão de lealdade mesmo assim Eu entro pra fac e... E vi se toca a Niza, mano Não, é isso É isso que a gente... Nossa, toma Qual foi, cara? Você tá de preconceito com o gordo aqui? Ué, preconceituoso Preconceituoso O cara não gosta Não gostou do gordo, não Não gostou do gordo, não Ele é guardalfóbico Guardalfóbico Isso aí é o seguinte pra mim, né? Oi Por que eu tô aqui, mano? Tem 100kg de craque Pera aí Ah, aqui vem de entorpecente Rapaziada Ô, pesadelo Alguém que tá aí no fogão Busca 100... 100 pedrinhas pra nós E vem de entorpecente aí Demorou, valeu O cara falando Vai buscar lá Eu vi falando Tô na P1 Demorou Fala aí, meu querido Qual que é o seu nome? É o Zé É o Zé? É, sei que é um sombra Sem craque Não, sou não, pai Por que? Tá procurando sombra? Não, tô não Você vem perguntando do sombra Então você tá procurando sombra Qual que é a fita? Fala, fala mais É que eu sei que o sombra É bicho solto daí, tá ligado? Eita, porra Parkour Ai Você quer que chame ele na rádio? Que não Ai, enfia o dedo no meu Eu quero Então foi esse grito aí Que eu escutei Na rádio Esse cara é foda Esse cara é foda É Fala verdade, pai Eu tava passando ali Vi uma estada muito bonita Decidi subir A procura de um cachorro De um carrinho de cachorro quente É mesmo? Procura de um carrinho de cachorro quente? É, tô com fome pra caralho Eu só Porra, mano Pega um burgão aí, ó Não, eu só tenho esse aqui Que tá no bolso ainda Só esse tá no bolso Mas depois desse acabou Então é bom já comprar mais Pra deixar no bolso, não é verdade? É isso, pô Eu tenho um cachorro quente aqui Tipo, açaí Bota no seu bolso Pô, Padrinho Sai fora Sai fora Obrigado, né? Vou ver lá depois A do Bomba é engraçada, mano A do Bomba é, viado Primeira vez que eu vi Que porra é essa? Cês mexe pro quê, cara? A gente vem de cesta básica, pai Cesta básica e gasto Só que a gente só vem Tipo, a comunidade De morador, tá ligado? Mas cê vai ter 100kg aí? Isso é claro Por que que o cara falou Por que que o cara falou Pra pegar crack? Cê tá vendo crack pro cara? Cês mexe com essas coisas aí, cara Cê é louco? Lógico que não Não tem droga no baú, velho Ô, p*** Ô, Miller Ai, pinto Eu acabei de falar Que a gente vem de cesta básica Eu falei Ô, mãe, Emília Não tem droga no baú Cês tão virado aí? Porra, pera aí Que eu vou lá olhar direitinho Que escasso Pode ir lá, viado Eu não sou sérvio não, porra Faz contigo Ai, rapaziada Eu vou ali comprar Um baguncinho Já volto Comprar um x-tudo Que eu tô blocado Os cara vem de droga Aqui, rapaziada Os cara vem de droga Aqui, rapaziada Eu vou caguetar pra polícia Cadê a polícia? Eu vou lá falar pra polícia O que eu acabei de ouvir No meus ouvidos Aqui, a polícia Tá lá pra trás Vou lá Vou contar tudo Que eu ouvi Falou que vem de droga Deixa eu ser cagueto agora Falar tudo pra polícia Falar tudo que eu ouvi Tô chegando na polícia, rapaziada Chegando na polícia Aqui em cima, lá O departamento de polícia Deixa eu fazer uma coisa Eita Vou te guardar essa algema aqui, né? Porque Aí seus caras pagam Querer revistar Aí é sacanagem, né? Mesmo por causa de uma algema Tá de brincadeira Ixi, recrutamento, rapaz Recrutamento Rapaziada, vou chegar ali, ó Vou chegar ali Qual que é, meu? Espera aí Eu já tá em 207, aí, vai Esse, Dandão, tudo bem? Opa, cheguei um pouquinho atrasado aí Desculpa O que é o seu nome? É o Zé E por que você não tá com a roupa da formação? É que eu não casei É que eu não consigo, doutor Não consigo Essa roupa Eu só tenho essa roupa Do meu armário Tem kit aí? Tipo Não, mas a roupa dele não muda, não Estou disposto a fazer o que o senhor quiser Tenta falar com o superior ali, pô Não Eu só Eu consigo O que eles fazem, eu faço Deixa eu ter passado na polícia Tem que trotar Tem que ter o treinamento tudo aí É, tem que... Dá treinada, né? Porque não pode trotar Mas eu não vou atrapalhar não Prometo Tá, aí você fala com o superior ali Pra entrar a informação ali Aqui, ó Cadê o superior? Fala com aquele ali, ó É, eu já perguntei já E já puxei a... Opa Cidadão aqui, querido Fala, dá uma palavra Opa, meu querido Fala comigo O patrão, gostaria de entrar no processo seletivo e honesta Até eu duvidei, né? Mas o senhor leu lá o... A ficha do Lula devia estar bem suja e limpar Ah, mas... Mas o olho é o uso Eu vou falar um... Positivo Corte de cabelo e uniforme Pois é... É que não dá Seja mais honesta do que eu, senhor Como assim? Ah, eu só... Eu não tenho dinheiro pra cortar cabelo E só tenho essa roupa no armário Eu não tenho dinheiro Do que? Ô... Conversa com aquele rapaz da COI ali, ó Do lado ali, ó Fala pra ele te orientar sobre o fordamento, por favor Mas senhor, o senhor me entende? Eu não consigo Vai ali que ele vai arrancar seu cabelo na unha Pode ir ali que ele vai arrancar seu cabelo na unha Mas eu não consigo trocar de roupa, senhor Aí é... Ah, pera aí Entendeu? É skin? Vem cá, vem cá O cidadão ali tá... Tá complicado Se uma vez que você fizer uma piada comigo, eu vou te dar um taser, viu? Isso aqui? Tá pensando que eu sou o que? Perdão, senhor É, acho bom, viu? Tá querendo entrar no batalho, então começa a prender a respeitar Tá entendendo? Ô, segurança, tô de olho em você, hein, segurança Tá entendendo? É... se o senhor fez lá o edital e o nome do senhor aparecer lá na lista Então se a gente colocar aquela vestimenta lá, que é a camisa branca e o short preto, aí o senhor entra em forma ali Entendi Mas eu só quero acompanhar meu patrão, tem como? Não, não, não... no momento aí eu só... só pode ficar de longe, tá? Não, mas isso aí é preconceito agora com o gordo isso aí? Não, não... Porque a gente só pode só... Aí, ó, eu chamando de gordo aí, isso aí é preconceito, cara, isso aí é preconceito com o gordo Não, a gente só pode tá liberando ali... Eu só quero, eu só quero ser tratado, eu só quero ser tratado igual um ser humano normal, aí cês fica tratando o gordo como gordo, aí Não... Que que cê quer, senhor? Aqui dentro você vai ser tratado como todo mundo Olha, tá? Se o seu nome tiver lá na lista, lá você pode colocar lá o uniforme e entrar em forma Caso não esteja lá na lista, você só pode comprar de longe Por Deus, por Deus, não teve lista hoje Entendeu? Ah, esse aí, esse aí pra fazer o outro lado Oi? Não, foi anunciado aí, hein, foi anunciado aí Mas, ô, 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 por Deus, eu tava conversando com o Guilherme Ele falou que... Cirurgia de quê? Que quem não... Que pode vir mesmo assim Eu, cara, eu saí da medicina Eu consigo aplicar uma diferença, se cê quiser, né? Ui! Posso entrar lá na fila ou não, meu patrão? Garoto Só um momento Lagabundo Saiu da medicina, ó É... Fala a boca, cidadão Fala já não trabalhava Vem clamando barulho, muito barulho Vem aqui, filho Vem aqui, filho O cachorro Rapaz, olha só Ô, guarda seu... Seu launch aí Aqui Ô... Caraca, bicho Ô, Dom, passa essa... Essa... Vestimenta aí pra ele aqui Tá Se eu não me engano é a... É a vestimenta de aluno sem o colete Aham Beleza Vem cá, ô... Baixa a mão, filho Ô, patrão, não consigo trocar de roupa, meu patrão Por quê? Então, pra você trocar de roupa, tu tem que ter um item roupas Cheguei Não, não, não... Não troca não, né? Isso aqui é Sklid? Ah, tá, tá, tá Ô... Comando Comando Pode falar Esse... Cidadão aqui, ele veio pro... Recrutamento, né? Mas aí como tá... É personalizado Não tem uma... Uma forma, né? Que é o... Personalizado Não tem uma... Uma vestimenta ainda específica só pra ele Ixi, rapaz Eu só quero ser tratado igual um ser humano normal Eu não... Não acredito que... Que isso está acontecendo comigo Que que a gente vai fazer com o Team Maya aí? Olha só, isso é bullying Isso é bullying Isso é bullying Tem como trocar, né? Não tem É personalizado essa daí, ó Só quero ser tratado igual um cidadão normal, meu senhor Deixa eu ser tratado igual um cidadão normal Ah, não... A gente entende, mas, pô... A questão aí, como é que você vai... Vai ser caracterizado na rua aí, entendeu? Não, mas isso aí depois a gente vê, sei lá, rapaz Aqui tem informações confidenciais Pode ficar tranquilo A gente pode fazer o... O seguinte Se ele passar aí no... Recrutamento A gente só deixa ele tratado Mas ele não vai poder fazer nada Até a Prefeitura resolver a parte da vestimenta Uniforme dele Então, porque assim, a gente tem um limite A gente até deixa o pessoal participar A gente tem esse morre A gente tem... Cachorro Tem... Que mais? Tem anão Então você tá comparando isso tudo com... Com... Com gordo Isso aí é preconceito, você sabe, né? Não, não é... Não é... Não é... Não é... A questão do seu recrutamento, ele está uniformizado conforme a fila ali atrás. A questão do Delta Papa, uniformização é um dos primeiros princípios da sua entrada. Você consegue se uniformizar igual os demais alunos ali? Negativo, não consigo. Então, infelizmente, a sua entrada como aluno, ela precisa ser avaliada por comandante superior. Compreende? Compreendo que isso aqui está sendo uma discriminação só porque eu sou gordo. Eu estou entendendo isso, não estou aceitando. Eu estou me sentindo sendo ofendido com gormofobia. Mais 500 filhos que são aí, vai. Tudo bem, cidadão. Tudo bem, cidadão. Entenda o seu preceito e entenda a sua lógica. Deixa eu participar, cara. Você vai ver que eu sou uma pessoa capaz. Eu sou uma pessoa capaz. Eu consigo tudo, rapaz. Pode passar a missão para mim que eu resolvo tudo na hora. Você, então, a sua primeira missão... Tua primeira missão... Tua primeira missão... Só um minuto que eu estou falando. Só um minuto que eu estou falando. Sua primeira missão, sou eu que vou passar. Positivo? Tua primeira missão é colocar a roupa da galera. Vai. Mostra que você consegue fazer tudo. Tem como, né, cara? Bora, meu irmão. A primeira missão, missão dada e missão cumprida. Não, mas aí vocês estão complicados, cara. Porque esse aqui é uma skin, né? Você acabou de falar que você consegue fazer tudo. Eu quero ver se você consegue... Cumprir a regra básica da procuração. Ô, filho, o que é isso? Cruzado fazendo pergunta, cara. O que é isso? Parecido aí com a polícia, ela até dá lá, cara. O que é isso? Responde pra mim. Estou me sentindo ofendido. Estou me sentindo muito ofendido. Cumprir a ordem, o senhor não consegue cumprir, meu querido? Você quer entrar na corporação, você não consegue nem colocar a farda? Não consigo, senhor. Tigrão! Fala, filho. Tchau, menino. Tchau, menino. Tchau, menino. Tchau, menino. Tchau, menino. Tchau, menino. Tá maravilhoso, viu, Dava? Tchau, menino. Oi, filho. Oi, filho. Oi, filho. Depois a gente tenta fazer uma roupa pra você. Vai na costureira aí. Tá difícil, tá usando. Tenta fazer uma roupa pra você. Ok. Vai lá, recruta. Ficar muito aqui, vou te exonerar já, hein? Faz isso não, meu patrão. Bora, meu querido. Tá demorando por quê? Vai, porra. Vai lá, vai lá. Beijo, coronel. Eu falei, não. Será que é a coisa mais importante do que? Ah, é claro. Deus assina o que tudo. Perfeito. Graças a Deus. Perfeito. Então, você vai até lá no Lula ali, aquela ali, com a roupa igual a... Eu não sei qual que é essa mão, cara. Vai pedir pra entrar em forma. É, aquela ali, onde eu tô apontando ali. Olha, meu querido. Com a roupa azul. Ó, Gordinho. Fecha essas pés aí, Gordinho. Se ele... É aí, Gordinho. Gordinho, fecha as pés aí e cruza os braços pra trás. Ó, gente bonita aqui. É o que eu quero carrear. É o time aí. Eu não sei fazer nada. Fala não, filho. Você é mudo. Vamos sim, tio. Fala sim, senhor. Você cruza sete vezes o braço aí, Gordinho. Você tá cruzando o braço pra mim? Então não cruza o braço não, hein? Não, senhor, senhor. Ó, você tem que vir igual o Jacinto aí, ó. Você tá com uma roupa de time de futebol americano. É, não. É, por quê? É que eu sou melhor que todo mundo aqui, senhor. É, não. Consigo fazer o que eles não fazem. Pô, a gente foi ver se tinha uma roupa pra ele ali, só que nenhuma servia aí. Depois a gente vai ver se a costureira arruma uma pra ele. Tô muito gordo, senhor. Quero ver na hora de correr se esses gordinhos vai dar conta. Ah, pô. Isso aí, tô me sentindo ofendido. É o xerife aí, o... O xerife já tem um xerife, já, ó, comadre. É o xerife. É o Zé. O Zé, tu é o xerife ali, ó. Pode ir lá pra frente lá do pelotão aí. Eu sou o xerife? Bora, Timaya. Bora, Timaya. É o xerife da tua turma aí, ó. É o xerife da tua turma, vai. Eu sou o xerife, rapaziada. Bota todo mundo em forma aí. Todo mundo em forma aí, rapaziada. Cinco fila agora. Cinco fila. Tu tem um minuto. Tu tem um minuto pra arrumar todo mundo. Bora, bora, bora. Cinco fila aí, rapaziada. Cinco fila, cinco fila. Vamos, vamos, vamos. Eu já tinha pegado o G1. Cinco fila. Vai, faz a fila aí. Cinco fila. Não quero saber. Vamos, bora, vamos, bora. Vem atrás de mim aqui, pô. Cinco filas, pô. Mais cinco fila onde? Sem bagunça, sem bagunça. Cinco fila. Vem atrás do primeiro, pô. Faz a fila aí atrás. Faz a fila aqui, faz a fila aqui atrás, então. Cinco filas. Bora, meu zéada. Quer começar essa porra ou terminar só uma hora ou não menos? Caralho aqui. Cinco filas aqui na linha. Bora, bora. Bora, bora, bora. Se não tiver a fila aí, o cachorro vai morder. O cachorro vai morder. Quatro, três, três, três. Tava aí, fica aí, fica aí. Vai. Quem tá por último aí nas filas, ajunta nas outras aqui, ó. Na primeira fila aqui, tem muito. Bora, xerife. Porque o tempo tá acabando, xerife. Bora, xerife. Bora, xerife. Bora, xerife. Bora, xerife. Opa, é que o cidadão aqui tá com braços cruzados? Rapaz, eu fui parar o lugar. O tempo tá acabando, xerife. E qual é que porcaria de fila isso aqui, xerife? Cinco filas formadas. É, poção. E cruzado. Bora, xerife. Olha que porcaria de fila isso aqui. Arruma. Que indique. Arruma as filas aí, rapazada. Vambora, 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 vambora. Ó, o tapado caiu aí, ó. Desmaiando, já de sonho, já. Esse aqui tá meditando? Que porra é essa aí? Mete a porrada desse cara aí. Você vai até aí, xerife? Você vai até aí, xerife? Brasil cacete. Aí, vai pra fila de lá. Um C aqui do último. Vai pra fila de lá. Quem ficar falando merda aqui, eu já vou dar um tiro na cara, hein. Para que essa porra aí. Aí, mande ele mesmo, cara. Aí, é não, não. Aí, é não, não. Pera, que bagunça, xerife. Arruma essa fila, xerife. Eu tô tentando, vai ter que esses carecas não pulam a porra, cara. Que fila é essa, cara? Fila torta do caralho. Segunda aí, ó. Qual que é pra meditado? Mas nem todo mundo é perfeito, olha só. Eu sou um gordo aí. Você tá me empurrando, Steve. Por que é que aqui tem dois e aqui tem quatro? Você falou disso, tá? Eu não tô entendendo. É que é que eu vou pôr uns dois aqui pra um pra cada fila lá, vai. Um pra cada fila lá, vai. Jeita a fila aí, fila aí. E essa ferinha aqui? É porque eu tava lá. Esse ferinha aqui, cara. Por que que essa fila aqui tem mais? O que é que ele botou o xerife? Parabéns, agora vocês vão lá, vamos juntar o... E animar ele e voltar aqui. Olha onde eu vim parar, cara. Xerife. Eu? Quero enxergar. Olha lá aquela fila ali. Olha o último daquela fila lá. Vem cruzar o sete, pão. Vem cruzar o sete. Esperente. Por que porra é essa, mano? Cruza o braço aí. Isso, rapaz. E essas pulseiras no braço aqui, que que é isso aí, cidadão? Eita, doutor. Uma coisa indecente. Virou brincadeira agora. Ih, doutor, me fala como eu faço pra ter essa aqui, doutor. Fecha essas pernas, cara. E é isso aqui nessa fila que tem essa bagunça aqui, hein? Ó. Esse cara ali... Esse cara filhinho tá ficando bonito. Nossa, tá com cabeça aberta. Então, filhos... Certo, certo. Certo. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, trago. Senhores, sinta bem-vindos aí o refutamento do vigésimo batalhão de polícia militar da cidade de Brasil. Quero saber agora quem já foi policial em alguma cidade por aí, ou já tem alguma experiência, levanta a mão Ah rapaziada, não sei se você vai aguentar ficar aqui muito tempo não Quem tá com a mão abaixada nunca foi policial, não tem experiência nenhuma, você vai matar foda esse cara aí Não senhor Ó grande, fecha a garganta aí, padrão Fecha a garganta aí, cara Fecha a garganta aí, senhor É, quem que... Ta mão é isso, tu tá aqui também, frente aqui, levantou Tinha a mão levantada aí, padrão Três, quatro Guerreiro, vou te colocar no final da vida Não consegui nem me ouvir direito Fecha a garganta aqui, filho Veste pra garganta aqui, pelo amor de Deus Aquele ali, ó Então, se tem experiência como... Senhor Pera ali Pera ali, você fica em forma aí, filho O que tá sem... Senhor, eu acho que eu preciso ir no banheiro Sem colete, né Você precisa ir no banheiro? Pera aí, como eu vou te levar no banheiro? Pera aí Fica cagando Senhor, eu vou apresentando agora Levar no banheiro Beleza Desculpa, cara, eu precisava ir no banheiro Ai, cara, eu não tive que parar Ai, meu Deus Pode ficar à vontade aqui, tá? Vai ter que cagar na minha frente agora também Ah, não, cara Eu tenho vergonha Vai ter que cagar na minha frente Vamos Aqui no batalhão é assim Não pode ter vergonha, não Ó, mas você não vai mijar em mim, não, né? Ué, mas você que falou Sua frente Você vai mijar em mim mesmo? Isso aí é preconceito com o gordo, cara Preconceito com o gordo Preconceito com o gordo? Você tá mijando a minha perna? Perdoe-me, perdoe-me Então vai, caga logo aí, rapaz Bora, você tem dois minutos pra cagar, vamos Do RP que eu tava gerando, né? Na hora que eu consegui participar ali da processo seletivo aí pro polícia ali Na hora que eu tinha conseguido eu tive que sair porque surgiu uma entrevista aqui Tive que deslogar do jogo Aí por isso que eu saí naquela hora Mas voltei agora aqui Provavelmente não vai ter ninguém aqui, mano Só esse helicóptero da polícia Mas o RP é ser gerado legalzinho, hein, rapaziada Aquela hora ali, hein? Tive que sair Surgiu um imprevisto Por isso que eu... Aquela hora eu falei lá que a empresa... Aí, ó, voltei Já nem tá tendo mais nada lá, rapaziada, ó Nem tá tendo mais nada Ia ser legalzinho Mas imprevisto é imprevisto, né? Aponteceu O carro da polícia tá com barulho de carro velho Você viu que que proporção se tornou, rapaziada, o vídeo? E aí, lá na favela, ouvi os caras falar que lá vendia droga Aí eu vi na polícia que aguentar Vi que eu tava tendo processo seletivo Acrometei pra me tentar uma coisa Cara, vai se tornando uma história muito louca Vamo, vamo, vamo! Vai para oítulo Vai para o futuro! Vai para o futuro! Tchau, tchau.